Olá galera do youtube eu sou o Gian mas podem me chamar de Jin e sejam muito bem-vindos ao meu vídeo de guia do Pony Chica by Leme vai ser um guia básico porque eu também não sei tanto sobre o jogo ainda mas eu vou explicar para vocês tudo o que eu sei tá então vamos lá primeiramente aqui em cima você coloca o seu nick né tem um negocinho para você colocar seu nick sua mensagem aqui e tal aqui tem o seu ID, seu ID serve para você adicionar seu amigo no jogo você quer adicionar alguém no seu jogo fala para o seu amigo passar o ID dele daí você adiciona ele tá arquitetivamente um monte de coisinha que você vai fazer no jogo vai pegando as coisinhas que tal é outra coisa importante é vem aqui em cima na ferramentinha aqui em cima aqui você pode mexer nos gráficos e tal no áudio e pá vai ter uma coisa importante aqui que é o account tá a caute aqui é da bonde aqui na sua conta na sua conta aqui em alguma dessas coisinhas aqui porque isso aí tem porque se caso o jogo for o seu for excluído dá algum problema você vai você não vai perder a sua conta tá ela é bem eles eles avisam aqui também lá para tá deixar sua conta segura a gente a recorrente da da página sua conta em algumas plataformas seja Google ou no Facebook entendeu então dá baile na sua conta aí para não dar né da merda tá é outra coisa também tem um reward aqui também tá aqui ó são os prêmios pra você vai ganhando conforme o dia vai passando né você é personagem ganha as coisinhas aqui de boas a deixa começar a comentar com vocês sobre o gacha que o jogo aqui em research aqui ó é o gacha do jogo vou explicar para vocês sobre o gacha aqui temos o gacha inicial né de personagem de iniciante o bando de iniciante basicamente quando você abre 40 vezes é garantido que sai um personagem rank S para você eu recomendo no geral você pegar um personagem rank S aqui no bando inicial primeiro e depois você vai e pega o seu personagem aqui do 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 negócio de seletor de personagem tá se caso vocês estiverem recebendo ainda no jogo futuramente não sei se vai estar recebendo ainda tá então geralmente é bom você pegar o coisinha ali antes e caso você não tiver o seletor aí só guarde para as pessoas mais poderosas do jogo mesmo é o que eu recomendo tá mas no geral é é geralmente recomendável você precisa pegar a passagem daqui primeiro tá porque aqui você gasta esse cartãozinho roxo o seu o dinheiro universal do jogo é aquele cartãozinho preto ali que é o black card o black card dá para você transformar ele nesse cartãozinho roxo e transformar ele em vários desses cartões aqui de frente lá cartão vermelho então o black card em cima você transforma em todos esses tipos de cartões de cartões para sempre fora para você abrir os gachas aqui entendendo tá então é geralmente é bom você abrir isso aqui aí tem aí temos o segundo o banner aqui que é de arma aqui você pode escolher qualquer tipo de arma que você quer no jogo tá para você pegar de alguma personagem que é por exemplo sei lá arma de alguma pessoa que usa espada coloca aqui e pega tá tem que ver qual que é a arma recomendável para a personagem que você quer peraí e aqui ó também aqui ó aqui tem os times recomendado para personagem e aqui tem o equipamento recomendado aqui ó a lada a gente pode ver qual que é a arma mais poderosa para essa lúcia aqui no começo do jogo ela ó é a lotos berserk tá e a lotos berserk é a melhor para o arzoni também então vocês vêm aqui no gacho de armas você acha que a lotos berserk aqui ó tá vendo aqui ó essa é a lotos berserk você clica em select aqui aí você vai e vai atrás da lotos berserk que arma da sua personagem entendendo para se caso você quiser arma dela é garantido uma arma 5 estrelas a cada vez a cada 10 vezes que você abre e a cada 30 vezes que você abre é garantido uma arma 6 estrelas armas mais poderosa do jogo são 6 estrelas tá tanto as armas contra as memories que são ecotipo estigma para quem joga romkaipe x3 não é coisa tá e aqui também de arma só que não você não escolhe que você quer só vai abrindo aí deixa e vai e seja do que deus quiser entendeu aqui também temos o evento garantido tá e tem um especial evento os dois são parecidos eu vou explicar para vocês qual é a diferença de cada um esse aqui o do meio aqui ó web é o evento ali é você ganha um personagem esse que é o rotatil banner tá você ganha o pessoal com o personagem a cada 60 vezes que você abre tá tem 70 por cento de chance de sair o personagem que você quer tá só que aqui só que aqui é se pode ver que a chance ou chance base de trocar o personagem ele 0.50 por cento e a chance garantida 1.90 cada 10 vezes que se abre tem uma garantia então nessa garantia é um ponto 90 depois e volta a ser baixinho tá então a diferença desse banner parece aqui é que nesse aqui a garantia é demora mais tão vendo ali ó é 80 sem só que a chance de você pegar o personagem na sorte é maior também aqui ó o base drop é 1.50 entenderam qual dos dois bandes que eu recomendo vocês vocês abrirem eu recomendo se abrir esse aqui que é mais difícil mas a garantia 60 ou seja você vai ter mais rápido vai ser mais chão vai ter mais vai ter mais chance de pegar personagem é porque você vai pegar a garantia e fica de boas entenderam então essa que é a brisa tá é lembrando que os banners de jogo eles salvam tá se você abrir aqui uma quantidade de vezes vai ficar salva a quantidade que se abriu e vai indo por os próximos banners tá esses banners aqui não vale a pena você abrir tá esses de 70 por cento de chance aqui com o bando que é bom se abrir é bom se abrir o banner que libera quando a personagem lança quando a passagem lança é tem um banner que você pode pegar personagem com 100 por cento de chance e a mesma quantidade daqui ó é 60 vezes e depois 80 a 100 vezes também tá então é bom se guardarem sempre para banners de personagens que lançaram tá e não se não se votar de um banho aqui ó ou esses banners aqui votar tinham aqui vai aparecendo vai aparecendo outros personagens e tal se caso você não conseguir pegar a personagem que lançou no jogo por exemplo dá um exemplo aqui digamos que não são a passagem bem poderosa daí só que você não tava jogando na época ou não conseguiu pegar por sair por algum motivo a personagem vai para vai para esse 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 banho aqui de 70 por cento de chance daí compre um pouco mais para pegar ela vai ter um pouco mais na sorte ou você vai ter que esperar algum evento de banner que faça a personagem aumentar a chance dela para 100 por cento de novo tá então isso que é bom fazer é sempre faça as missões é diárias aqui tá todo dia que você ganhar cartões black cards aqui etc sempre faça as coisas diárias é faça as coisas semanais também ganha ganha uma montanha de black card também as coisas semanais é a warzone a phantom pain dia no meu não tem só não tem aberto aí como que eu faço é só o seu padre leva dá uma ruxada que se libera as coisas tá vai levar uma ruxada que vai liberando as coisas é conforme você dá uma ruxada também se vai liberar a baut mission a baut mission semanal pode ver aqui ó reseta daqui cinco dias e você escolhe uma missão semanal para você fazer isso escolhe uma missão depois escolhe mais outra escolhe mais outros são três missões semanais eu recomendo sempre você escolher a missões semanais que dá esse cartãozinho roxo porque o cartãozinho roxo você vai usar exatamente aqui no banner inicial aqui ó para você pegar personagem é o melhor né então é sempre bom a atirando ali no banho inicial para a gente tentar pegar personagens né a melhor coisa que você faz entenderam então sempre faça isso daí tá é as missões diárias aqui também é tenha lá coisas fáceis lá entra no dormitório melhore uma arma melhore uma memória use o negócio de exp para para melhorar um construct construct são os personagens de jogo são chamados de construct comprar um item da loja lá aqui ó é aqui ó não só para chopper não pode ser e não usa coisa que gasta a black card aqui eu tô vendo aqui ó os coisinhos coisinha que gasta dinheirinho aqui normal aqui esse dinheiro normal é fácil de coletar então tá tranquilo né tá aí ó terminou aqui ó compra o link da loja entendeu é outras coisas também é eu não sei se isso aqui vai ter eu acho que vai ter que é um evento de novato aqui tá sempre faço um evento de novato que também dá bastante black card aqui né como você pode ver ela chegar a 45 do comandante ou para construtores né a leva 45 passar o ponto o phantom tem phantom pen cage caramba que nome de passar interludes e clica em advance aqui ó mostra exatamente o que ela interlude aqui ó você passa aqui vai liberando conforme o levo vai passando e tal então você vai passando essas coisinhas aí os mais complicados do 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 bagulho novato aqui é o negocinho de você melhorar as memórias aqui tá falada da overclock nas suas memórias está overclock isso aqui ó você que compreende aqui daí tem a peraí deixa eu ficar um aqui que já tá já dá para dar overclock aqui ó entenderam overclock você precisa desses materiais aqui ó todo o material do jogo você clica em cima daí você clica no maisinho aqui ó deixa eu clicar em advance e já mostra exatamente o lugar que você pode formar ó lá viram tem umas coisinhas para formar aqui não entendendo é bem simples o manjado é é bom se pegarem é memórias também boas também né memória de cinco estrelas para cima sempre são ótimas tipo essa aqui que existe logo forte pra cacete né eu tô usando essa daqui é que o aumento do meu carro para cada ordem com os itauses entre matrix quando eu uso três ordens e tal isso é muito bom a trix é um negócio que para o tempo nesse jogo tá então essa essa é essa memória que eu gosto muito é faz exatamente o meu tipo nesse jogo aqui os personagens tem tipos também tá pode ver aqui ó tem um tipo o ataque o tanque o suporte ataque ao dps o tanque a da dá os debuffs no inimigo e dá uma ajudada a cidadano e também ele ele tanque os inimigos e o suporte cura da da banfe de seta entendeu sempre clique em detalhes aqui para você saber o que tipo o que o seu personagem é se ele é físico se ele é fogo se ele é o que pode ver que por exemplo a Karenina com a passagem que a galera gosta de pegar bastante ela é de fogo lá mas ela é mágica 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 olha eu não consigo faz ela é maior do dano maior dela de fogo tá entenderam então sempre dá uma olhadinha aí veja que tinha você vai fazer é por exemplo você pode ver que essa personagem aqui é a o maior dano dela é físico então é bom se você pode colocar personagens que aumenta o dano físico dela então por exemplo não é esse aqui pode ver que ela pode ver aqui ó esse essa memória aqui ó ela aumenta a cura ou seja é bom para essa passagem minha que é o que cura aqui e a próxima cura dela aumenta o dano aumenta o dano físico em oito por cento lá eu acho que sem mesmo aumento do dano físico da pessoa de cura você tem que melhorar os danos do personagem seu é o dano que lhe dá né por exemplo aqui outra coisa aqui ó e aqui você fica em trem aqui você pode o passar dos personagens não são as coisinhas aqui vocês é que o coisinha de expert aqui você pode passar por sair de ranking aqui você passar por sair de ranking sempre só precisa passar os coisinhas da fase aqui clicar em rank up aqui né e gastar o dinheirinho aqui normal do jogo aqui então envolve que é passar de ranking nessa e fragmentos da personagem para precisar de ranking aqui você mostra onde você pode farmá-la ó um negocinho da personagem falando que forma aqui deixa eu ver aqui ó na loja do phantom cage aqui ó você pode comprar fragmentos das personagens aqui ó você passar as de ranking e tem um negocinho de skill aqui ó então você pode ver por exemplo você pode ver aqui ó e aí e aí e lá quando ali ali está na reserva ou seja não está no campo aumenta o dano físico dos personagens entenderam então você tem que colocar personagem que aumenta o dano que você passar já dá para dar entender melhorar as coisas que o personagem é bom manjaram falando em inflamar fragmentos aqui de personagens aqui tem uma outra coisa que é importante falar para vocês também o que é o seguinte aqui ó o phantom pancake aqui só pode ver que só pode comprar fragmentos de personagens que você liberou que você tem né e você pode ver aqui ó ó e pode ver que dá para você comprar fragmentos até de personagem rank s do jogo ó pode fazer para carenina e tal e exatamente por isso que não vale a pena você pegar não vale a pena você pegar pessoas duplicados no jogo porque você vai poder passar sua passagem para ranking passar o pessoal de ranking seu de graça entenderam por isso que não é bom você você pegar o personagem aqui do do seletor antes de você pegar o personagem aqui do banho inicial porque esse caso você pegar o personagem aqui do seletor e depois do banho inicial sair o mesmo personagem você vai ter saído meio que inútil entendeu então geralmente é bom você pegar o personagem do do banho inicial primeiro para depois pegar uma coisa lá entendeu é o plano bicho manjaram acham tá aqui e aqui também temos a arma né se vai pode pode o melhorando aqui né ressonância se não me engano você precisa pegar uma arma do mesmo tipo que a outra para melhorar ela parece que o negócio assim é que nem o negócio que o sistema do guinchin sabe para quem está acostumado é um negócio assim entenderam então se faz seus times aí é aqui tem dormitório também você pode fazer umas coisas diárias aqui no dormitório aqui que se liberam os negócios legais aqui ó ela completa evento e tal os aqui você vai aqui ó e colocar essa aqui no coisinha aqui e aqui para você abrir mais coisinha você vai ter que abrir mais dormitórios só pegar a coisa aqui ó recicla o decor fica aqui recicla pega uma coisinha aqui recicla e boas tá vendo ó terminou outro construct 3 decor você clica aqui você escolhe aqui ó você quer o piso que é parede que é o que você quer clicar o acessório qualquer coisa que pipipi pipi não 3 com 3 já dá para construir deixa eu construir mais outro outro aqui peraí pode ser um sofá que era um sofá bonitinho olha lá terminou aqui já a coisinha o de baixo vai terminar também ó terminou também entenderam e pronto daí tem um evento aqui que é só você entrar aqui no coisinha aqui é só sentar no coisinha aqui daí a pessoa vai falar assim ah eu gosto ele gostaria de deitar na cama você coloca na cama e tal tem o pé o pati pati né que é só você fazer carinho nela também que é o que tá aqui ó e lá o pati construir cinco times é cinco vezes cinco times é foda daí se você fazer esse negócio aqui tem uma lojinha aqui que se pega essas moedinhas aqui olha você pode comprar essas coisas aqui ó isso aqui serve para você comprar roupinha não é não é isso aí mesmo não é isso aqui não é isso aqui mesmo você troca as coisinhas de lá ó pá nesse coisinha aqui que serve para você comprar skins passa o personagem olha que legal massinha massinha então é bom se fazendo coisinha lá é sempre que você pega os coisinhas lá se você tem naquelas quase de área do coisa ali você ganha esse ano esses presentinhos aqui eu sempre abra eles aqui que vai vai dar a presença ali que é relacionado a algum personagem do jogo então vou mostrar pra vocês aqui ó lá por exemplo eu peguei isso aqui ó isso aqui é da nanami aqui ó lá ó presente favorito da nanami olha lá ó presente favorito do li presente favorito da lucia aqui ó presente favorito do kamui presente favorito da bianca entenderam? então você faz as coisinhas lá daí você vê que aqui no personagem aqui ó clique em interact daí você clica em gifts daí você dá o presentinho que dá para o seu personagem aqui ó o presente que ele mais gosta tem o coraçãozinho ó, gift daí você vai aumentando a amizade com o personagem assim, entenderam? entenderam? tranquilaço né deixa eu ver aqui mais que eu ia falar para vocês é, aqui no nível 50, quando você vai no nível 50 você vai ganhar 2.500 desse cartãozinho roxo aqui que serve para você usar aqui no banner inicial aqui ó que serve para você pegar sua personagem inicial rank S é bom você chegar no nível 50 antes de antes de fazer as suas coisas certinho, entenderam? mas, bom, na verdade vocês fazem do jeito que vocês quiserem né é só um conselho mesmo, vocês fazem do jeito que vocês quiserem entenderam? então não tem muito segredo aqui tá, para você aumentar seu battle power aqui bastante, você precisa melhorar sua arma, melhorar suas memórias aqui né colocar memórias boas no seu personagem né 5 estelas para cima, geralmente, ou 4 estelas para cima e melhorar suas skills também tá, melhorar, colocar o promote aqui, evolve e as skills tá as skills também dá bastante status também então vai aqui, dá uma opada no seu skill aqui, dá upgrade aqui e vai upando tá daí seu personagem vai ficando mais poderosa com o tempo só para fechar o vídeo aqui, tem pouca coisa para falar aqui agora tem interlude aqui também, faça tudo aqui do jogo tá, tudo aqui da da black card, você pode ver aqui no você clicando na caixa aqui embaixo aqui ó, da black card, tudo da black card aqui tá então aqui são co-op, o co-op tá meio complicado de fazer porque ele laga no momento, no momento tá lagando, a gente precisa dar uma melhorada aqui tem as coisas bastante importantes do jogo, tem o Warzone e o Phantom Pain Cage que é um negócio que você ganha black card semanalmente tá você pode ver aqui ó, você clica em weekly aqui ó olha lá, isso aqui são as coisas que você ganha black card semanalmente do Warzone eu já fiz já a maioria tá mas do Warzone tem uma dica minha aqui para vocês fazendo aqui ó vem aqui no chale, vai no Warzone aqui clique em begin mission quando vocês abrirem uma coisinha aqui ó, deixa eu abrir isso aqui por exemplo quando você abrir essa coisinha aqui, vá na fase aqui é, tira os seus personagens aqui e coloca um personagem fraquinho seu aqui começa a missão e morra quando você morrer, o coisinha ali do, do semanalmente ali do Warzone vai ser, vai ser vai parecer que você completou então é só você repetir duas vezes aqui, morra duas vezes aqui, que você completa um negocinho semanalmente bem rápido tá depois faça o Phantom Pain Cage aqui todo dia, você pode passar três vezes todos os dias faça três vezes todos os dias aqui para você completar o resto do Phantom Cage aqui semanalmente e boas tá, o resto é pontuação alta aqui que você ganha mais um pouquinho de black card mas no geral é isso que você, que se faz para ganhar black card tá, no jogo e tem outras coisas para você fazer aqui ó, por exemplo, tem o Memória Rescue aqui que você ganha essa, essa, essa memória bem poderosa aqui, se você completar, eu tô quase completando aqui, falta só o Life aqui e, e tem Cecilia Class aqui também tá, faça, faça tudinho aqui no jogo que o jogo pede aqui, que é de boas tá e pra fechar, aqui no jogo nós temos esse lugar aqui que é o Resources aqui embaixo aqui dopa tudo que você precisa do jogo tá, então aqui ó, aqui tem o negócio de Skill Point que serve para você melhorar suas skills das personagens que eu mostrei para vocês agora há pouco você vai precisar desse item, aqui tem o dinheirinho do jogo o dinheirinho do jogo aqui a gente tem os materiais para você melhorar sua arma no jogo melhorar a arma e eu acho que memória também, memória também não, eu acho que só arma assim, aqui que é pra melhorar a memória, não é? não, pera, eu acho que é pra, é pra dar overclock eu acho, peraí, deixa eu ver aham, upgrade, overclock não, essa é pra memória também, tá vendo aqui ó ó, tem umas coisinhas aqui, você clica aqui e vai lá vamos lá ó é isso mesmo isso aí serve pra dar overclock pra você conseguir upar a sua arma ou memória para levels maiores por exemplo, você upa pro nível 30, daí não dá pra se upar mais você precisa dar overclock pra upar mais, entendeu? então aqui serve pra se upar pra dar overclock nas suas coisinhas pra poder upar mais aqui serve pra se upar essas coisinhas pra se upar ó, isso aqui serve pra se upar as memórias esse aqui serve pra se upar espadas, tá? são um... são produtinhos aqui pra você usar, tá? e tem o negócio pra dropar memória aqui, ó pode dropar memória 6 estrelas, 5 estrelas que você pode formar algumas memórias pros seus personagens, tá? é bom aqui é, vários desses aqui vai liberando conforme você vai passando coisas no jogo, olha lá hiding story, olha lá aqui dali, aí, aí eu não sei o que é vou ter que ver depois então é só você passar as fases aqui e passar as fases no hiding ali também em cima, tá vendo? que você vai liberando as coisas, tá? bom, eu acho que é isso então, gente nossa, falei bastante, hein? meu santo, pai peraí, gente, falta aqui faltou uma coisinha pra explicar pra vocês aqui peraí lembrei de uma coisa importante chega aí é sobre a gameplay do jogo deixa eu ensinar isso aqui porque tem algumas pessoas que não entendem muito bem como funciona a gameplay desse jogo tá? então chega aí, eu vou ensinar pra vocês aqui uma coisinha uma coisinha ou outra, tá? vou ensinar pra vocês como que a gameplay do jogo funciona, tá? tá vendo ali do lado tem a minha personagem ali, ó tem uma personagem que tá com a corzinha azul e uma personagem que tem uma coisinha amarela corzinha amarela quando você usa uma skill de corzinha amarela você pode chamar outra personagem pra ajudar aqui, ó tá vendo ali, ó eu chamei a outra ali, viram? pra você fazer isso você precisa ou parar o tempo e clicar numa skill de cor ou você junta três skills da mesma cor tá vendo ali, ó olha lá, ó eu vou usar a primeira ali que é azul, ó dá pra me chamar a personagem, viram? deixa eu usar essa skill aqui aparece uma outra skill da mesma cor aqui fazendo um favor, peraí deixa eu resetar aqui rapidinho essa fase aqui os inimigos morrem muito rápido peraí, deixa eu colocar numa fase que os inimigos são um pouco mais fortes aqui, peraí coloquei uma fase um pouco mais complicado aqui ó, tô vendo ali tem duas azuis e você tem que deixar elas todas juntinho, tá? aqui ó aí caramba, eu sempre esquivo no momento certo eu sou do balacobaco mesmo peraí deixa sumir o coisinha ali, ó ih, não dá? pronto tá vendo ali? tem três azuisinhos ali juntos ali, ó você clica ali, ó quando tiver ali juntos você clica lá, ó dá pra você chamar o personagem, entendeu? ou você só esquiva na hora que tiver liberado seu coisinha de esquiva ali e clica em uma qualquer de cor de alguma cor, ó tá vendo ali? amarelinha ali, ó daí dá pra você chamar o personagem, entendeu? a vermelha é esse caso eu trocar de personagem, entendeu? tô vendo aqui, ó ó lá, ó vou usar azul aqui dá pra me chamar o personagem ali deixa eu usar aqui ó lá, ó tem duas vermelhas ali agora, ó ó lá, ó tem três vermelhas, ó vou usar aqui, ó ó, dá pra me usar a lúcia ali, ó viram? viram? é bem simples, na real ó, pá ó, sempre que você esquiva você pode usar mais, ó então se você for uma pessoa que esquiva certinho e sabe usar as esquivas certinho lá, ó juntar ali, ó pra usar certinho, ó pum usei três vermelhas, ó se você souber usar as coisas certinho você vai dominar o jogo bem, entendeu? outra coisa que eu ia falar é que tanker ajuda a quebrar o escudo o escudo dos inimigos mais fácil mais facilmente, tá? alguns tankers ou a maioria então fica a dica pra vocês aí se caso tiver algum inimigo que tem um escudo muito poderoso que se tiverem problema pra enfrentar, tá? agora sim espero que você tenha gostado do vídeo se você gostar não se inscreva aqui no meu canal deem like pra não ajudar aqui de graça e fique à vontade aqui eu vou continuar jogando o jogo, tá? então muito obrigado por assistir e falou pra vocês tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau tchau, tchau